Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Olha, eu fiz um vídeo sobre fanservice até onde entendi E um pessoal citou sobre a Mac de Fire Force e o fanservice em cima dela Eu não assisti Fire Force até o fim, não lembrava dessas cenas Ah, Fire Force E quando eu assisti essas cenas, a primeira coisa que me veio em mente foi... Cacete Isso parece até a cena de Ito Love You Bom, vamos para a abertura Vamos ver Abertura cinema, mano Abertura cinema, Zé Reveu imbecil, vamos lá Que de imbecil não tem nada Incrível Vamos lá Pera, 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 pera O nome é... Pera aí Pô, caraca Pera, 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 pera... da mãe e da vovó, beleza? To Love Rue é uma série meio famosa. No aniversário de 10 anos da série, em 2017, alguns mangakás fizeram fanart pra celebrar. Inclusive, Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, fez fanart da Lala. To Love Rue ganhou um anime e durou umas 4 temporadas. Então, pô, pra ter 10 anos de série de mangá e 4 temporadas de anime, deve ser uma boa história, né? Então eu peguei pra assistir To Love Rue novamente, e... cara... é divertido. Tá, vamos do começo. O primeiro episódio começa com uma garota pilotando uma nave, fugindo de uma galera enquanto ela é atacada. E depois temos a abertura do anime, que... assim. Acho que essa abertura acertou em cheio, pois ela descreve muito bem o que é To Love Rue. Ela exibe ilustrações das garotas e dá um zoom em alguma coisa, em alguma parte do corpo da garota, pra escrever os créditos. Eu achei bem criativo. A música eu acho bem legal, é um rockzinho, a letra fala sobre garotas bonitas e... Não, aí sempre aponta lá pra parte, como eu direi, é... golosa da personagem. E... tá, tá, tá. Eu gosto dessa abertura. Mas nem, fi, a abertura é muito apelativa. É um eti animal, que que tu quer? Nem... A história gira em torno de Yukihito, um garoto bem trampi... Então será que isso daqui é tão pesado quanto o Rasco DxD, que eu acabei de assistir na... Tu, tu... Tu, por favor, não me bane. Do gente boa, que está apaixonado pela sua colega de classe... Haruna. Mas toda vez que ele tenta se confessar, ele simplesmente não consegue. Alguma coisa sempre acontece. Não consegue, né? Seja ele atropelado por um caminhão ou uma manada de elefantes. Confesso que eu ri disso. Cheia de mania... Caraca na ventola... E agora dessa vez, no momento em que ele finalmente vai falar, quando não tem nada pra dar errado, cai uma foca em nave na frente dele. Mais tarde, enquanto... Isso daí é o universo falando pra você não cair na cilada, porque provavelmente é feijoada com linguiça. Rito tava no banho pensando na vida, cai uma outra nave e, ao mesmo tempo, uma garota peladona surge na banheira e, acidentalmente, as mãos do Rito vão parar nos boobes dela. Ah, acidentalmente. Claro que acidentalmente. Tipo, é igual a mulher que fala que engravidou por acidente, tá ligado? Ela, tipo, escorregou na banana e caiu na rola do cara. Louco é pouco. O moleque se assusta, grita pra caramba e, quando a irmã dele, Mika, vai ver o que tá rolando, a garota sumiu. Sumiu! Quando o Rito vai pro quarto dele, aí está ela. Ah, porra! Essa é a Lala, uma alien que veio do planeta Daviluk e está sendo perseguida. Depois aparece o seu robozinho, Peck, que tem a função de se transformar em qualquer roupa que a Lala queira usar. Porém, Peck não tomou cuidado e foi rastreado até a Lala. Rito, não aguentando ver a cena, incorpora o pedé e ajuda a Lala a fugir. Depois eles são cercados e daí bota o cavaleiro boladão e fala pra Lala parar de fugir e voltar pra casa. A Lala é a princesa do império Daviluk e ela fugiu pois estava cansada de ser forçada a ir em encontros para casamentos arranjados todos os dias. Então ela mesma dá um jeito nos soldados do pai dela, invocando um povo robô gigante que suga todo mundo e explode no final. Mas ainda assim, a Lala agradece o Rito por ter salvado ela. Dia seguinte, o moleque está bem arrebentado pensando sobre ontem, até que a Haruna chama ele. Então ele vê a oportunidade para finalmente se confessar pra ela. Então o Rito vai lá, abre a boca, então ele consegue. Mas era a Lala que estava na frente. E com essa declaração de amor, a Lala diz que o contrato está feito e declara que agora eles são noivos. No dia seguinte, Rito acorda com a Lala dormindo pelada na cama dele. E ela está pelada porque o pack precisa recarregar depois de ser roupa o dia todo. O Rito está confuso com a situação de estar noivo da Lala, então o Zastin, o cavaleiro bolado, só brota da janela e começa a explicação. Pelo fato das mãos do Rito terem ido parar nos peitos da Lala quando ela teleportou pra banheira, de acordo com as tradições do planeta Daviluk, ela entendeu o que foi pedido em casamento. Mas, irmão, se isso é moda pega, hein? Já pensou, bicho? É verdade. O Rito tenta falar, mas o Zastin só saca a espada e fala... Nem. Fô. Dê. Tô. Não vem falar que foi grandão, seu boneco arrumar. Tu tá achando que pode pegar nas tentas de uma vida do espaço e sair isso? Uma convenção feita por uma princesa não pode ser desfeita assim não, parceiro. E nem precisa ser do espaço não. Pode ser do planeta Terra mesmo. Se você pegar falando mesmo que foi sem querer, você já tem consequência, tá ligado? Imagina nada do espaço, né? Seguinte, patrão. Nosso imperador é poucas ideias, tá ligado? Papo reto. Se o imperador ouvi isso, ele deu toda essa p*** de terra sem ganhar NB, pegou a visão? E calou. Botou de calo não, rapaz. Papo reto. Então tu nem pensa. Tu nem pensa em meter essa. Moro? Então o Rito basicamente se vê sem escapatória. E agora ele vai ter que conviver com a Lala. E claro, como ele vai se casar com a princesa, isso faz dele o futuro imperador de David Duke. Então tem mais esse fardo aí pro moleque. E isso tudo não fica mantido em segredo. O Zastin conta pra Mikon sobre o noivado do Rito e ela age como se f***-se. Fosse algo totalmente comum ver seu irmão ficar noivo do dia pra noite com uma gasosa alienígena. A Lala começa a frequentar a escola também e o fato de ela ser uma alienígena logo se torna de conhecimento geral pra todos na escola. E mesmo todo mundo agora sabendo que existem alienígenas e os cacete A4, tudo continua como sempre. Meu pai. Nesses primeiros episódios a gente já pega toda a ideia de To Love Rule. Garotas gasosas, ethi, comédia e humor no sense. Ao decorrer da história muita coisa doida vai acontecendo, personagens novas são introduzidas e o rito continua na sua aventura para se declarar pra Haruna. Meu pai. Enquanto ele tem que sobreviver aos dispositivos doidos que a Lala sempre venda e todas as doideiras com alienígenas. Após um tempo todo o universo toma conhecimento do noivado da Lala. Alguns dos caras que querem se casar com a Lala vão pra terra tentar conquistar ela e também aparecem assassinos enviados para matar a Lala. E uma dessas assassinas é uma felina que tava grávida e acabou dando a luz ali na escola. Quem é o pai da criança? Ela não sabe, pois no planeta dela é tudo muito livre. Então o cara só foi lá, meteu e vazou. E de vergonha eu vim na história. E a gata se apaixonou pelo amigo do rito e queria levar ele com ela, mas não rolou. E se tu achou isso doido é porque tu não viu o episódio do festival esportivo da escola. Que, meu amigo, acho que esse é o episódio mais doidão desse anime inteiro. Tipo, chega um momento em que esse moleque pega o desafio do evento que é pegar uma espada em outro continente. E a espada que ele pega é um negócio gigante enorme. E daí ele deixa a espada cair e racha o chão da quadra. E na cena seguinte o chão foi juntado com um band-aid gigante. Esse é o nível da doideira desse anime. Eu genuinamente me diverti com esse anime. Esse humor no sense e todos esses alienígenas malucos que aparecem são bem engraçados. Agora sobre os personagens. O rito é aquele moleque virgão padrão de anime aranha. Ele é muito gentil, confortante e é essa gentileza que faz as garotas se apaixonarem chover mulher na horta dele. É só em... mano, mas é só em anime isso mesmo. Que na realidade as mulheres só querem jogar droguinho. Ele tem toda razão. Rainy Pussy. A Lala é meio cabeça de vento. A Lala é muito agitada, animada, é o tipo de pessoa que muda o ambiente. Ela vive inventando dispositivos malucos que causam mofo zoe. E por ser uma alien, ela não tem muito do senso comum dos humanos. A Haruda é aquela garota quieta e doce. É a crush do protagonista. E pronto. É só isso. Roteirinho fraco, né gente? O diretor da escola é um taradão. Apesar do fato que ele realmente deveria ser preso, mas continua sendo o diretor, ele é engraçado. Mas ainda assim tem que ser preso. Então pelo amor, alguém prende esse cara. O rei... Alô, polícia. É um amigo de infância da Lala que veio pra terra tentar conquistar a Lala. E nessa brincadeira, ele ganha o episódio inteiro só dele, se tornando o mais másculo possível para conquistar a Lala. Pra no final, a gente descobrir que a espécie dele troca de sexo toda vez que espirra. Então esse daí realmente pode se chamar de menine. Esse daí sim, pode ser. Esse daí sim. Esse pode. Ou será que não? 1. Que se apaixonou pelo rito após ter beijado ele acidentalmente. Enquanto homem. Futuramente, a Hun se tornou uma idol bem famosa. A Yami é uma assassina contratada para matar o rito. A situação se reverte depois de ela perceber que o cliente mentiu sobre a personalidade do rito. E o cliente acabar atacando ela. Apesar da missão de matar o rito ter sido tecnicamente cancelada. Ela dá uma de tsundere. E continua com esse papo que o rito ainda é o alvo dela. O que apenas não faz sentido. Futuramente, a irmã do rito vira a melhor amiga dela. Uma coisa que acontece frequentemente. É o rito acabar tropeçando e cair em cima de alguma garota. Gra... Que acidente bom, hein? Para isso, ele passou a ser conhecido como o completo pervertido que faz essas coisas de propósito. E é nisso que entra. Mas é sempre... Mano... Esses animes... A fórmula... Eu acho que só muda os personagens. Mas a fórmula é a mesma. Ou como eu falei aqui, eu acho que o DXD... Pelo visto esse aqui ele é bem mais... Comportado, né? Por assim dizer. Que as personagens de Rasko DXD toda hora aparecem, né? Né? Mas aqui não. Pelo menos só aparecem aqui. Ela já é assim, né? Não tão daquele jeito. Mas dá para entender que tá daquele jeito, né? Assim... Não entendi foi nada. Ah, né? O cara que é o protagonista é sempre o cara pervertido. É sempre. Sempre. Não adianta. A Yui. Yui é a presidente da classe. Ela é toda reservada e encheu o saco do rito repreendendo ele por ser um suposto taradão. Mas ela acaba conhecendo melhor o rito e vê como ele é muito gentil. E acaba se apaixonando por ele. Roteirinho fraco, né, gente? A doutora Mikado, que minha dona, tô exibida, hein? A doutora Mikado é uma médica do espaço bem famosa e que resolve qualquer rolê. Temos essas duas colegas de classe que são meio maliciosas. E temos a Saki e suas duas empregadas. A Saki é filha de uma família podre de rica e ela não bate muito bem das ideias, não. Esses são os personagens que nos acompanham nessa doideira que é To Love Rue. Chegando no final da primeira temporada, Rito percebe que se apaixonou pela Lala. E numa situação complicada, ele confessa isso. E se apaixonou pela Lala. E numa situação complicada, ele confessa. É, é uma situação complicada, né? Ser macetada por uma broca de um robô, né? Tá que o pariu. E quando tudo se resolveu, o pai da Lala invade a Terra. E para provar se o Rito era digno, falou que ia detonar a Terra se o Rito não chegasse até ele a tempo. Esse é o pai dela? Rito consegue superar o desafio, então Lala puxa ele para se casar. Mas Lala vendo a indecisão de Rito, Vendo que ele não estava muito feliz, decide cancelar o noivado e apagar a memória da Terra inteira. Ela faz isso, mas o aparelho dela deu ruim e todo mundo da escola ainda se lembra dela. Fim da primeira temporada. Ou quase. Eu gosto dessa primeira temporada, pois ela é muito doidona. Ela brinca muito com esse conceito de aliens doidos e diversos e todo episódio acontece algo inusitado. Bem, como eu já disse várias vezes, To Love You é um anime E.T. Mas mesmo para quem não curte E.T., eu chego a recomendar To Love You. É um anime divertido. Pelo menos a primeira temporada é. A primeira temporada termina de fato após mais 6 episódios OVA. Ou seja, episódios que só estavam disponíveis por DVD. O primeiro OVA é sobre o Rito acidentalmente ter virado uma garota graças a uma invenção da Lala para aumentar peitos. É isso. Nenhum protagonista escapou da Tizão. Rito Raissa Rayane confirmado. E esses OVAs mostram umas paradas que... não tá certo. Quando foi que Oshizo, que era uma fantasma, ganhou um corpo físico? E quem caceta Arários é a Selene? De onde essa criatura veio? Bem, são coisas que por algum motivo o anime não adaptou do mangá. E só seguiu a história no Explode Cimento. O segundo OVA é sobre o Rito e a Mika. E numa conversa no final do episódio, rola um ar meio sus sobre a relação deles. A Mika mostra um lado que... tá meio estranho isso aí. O terceiro OVA é sobre as garotas indo pra praia e... cacete cara. Olha, eu assisto anime desde que eu era criança. Eu já vi todo tipo de merda. Mas mesmo assim, esse episódio me dá uma baita vergonha alheia, cara. Chega o momento em que temos uma edit das garotas usando todo tipo de biquíni, esticando a calcinha, apertando aqui e ali, belos ângulos de câmera, enfim. Puta bagulho sexual, erotismo pesado. Mas tocando de fundo umas baita música fofinha. Mano, essas cenas aqui combinariam mais com um clipe de funk, cara. E isso dura por mais de quatro minutos. Quatro foco em minutos de pura putaria com uma música fofinha. Vai entender. No quarto OVA, o episódio 30, nosso elenco principal vai parar dentro de um jogo de RPG. E é aqui que as gêmeas Nana e Momo, irmãs da Lala, são introduzidas. Lala Nana Momo. O quinto OVA é sobre a Nana e a Momo fazendo merda tentando descobrir se o Rito era realmente um bom partido, se era aquele moleque bonzinho mesmo. O sexto OVA é sobre a Yui ficando sem calcinha. A Mikan passando o dia com o Pek e tretando com o ET. E o Rito ficando com a mão colada no rabo da Lala. Esse rabo. E pronto. Agora sim, acabou a primeira temporada. Então, agora vamos para a segunda temporada. E... Cara... Vamos lá. Ok. Era o começo da década de 10. O anime adotou algumas técnicas de pós-efeitos visuais que eram tendência e ficou legal. Mas apesar do upgrade visual, tivemos um downgrade no conteúdo, talvez? No começo, tá legal. Tem as doideiras, é engraçado. Mas com o passar do tempo, eu senti que a série começa a dar mais foco ainda no ET. Mas... Ok. Ainda tá legal. E então chegamos na terceira temporada. A Saga Darkness. Ai, meu amigo. Saga Darkness. Aqui chutar o pau da barraca de um jeito... A Saga Darkness dá um foco na história da Yami. E temos uma nova personagem do Enego. A Meia. Que ficou muito amiga da Nana. Essa saga tenta dar um toque mais sério na história. Mas assim... Acho que não funcionou muito bem. Desde o começo, To Love You Ru nunca teve um desenvolvimento de personagem muito bom. Os personagens e a história sempre foram bem simples. E tava show. To Love You Ru sempre focou em apenas comédia e ET. E funcionava. To Love You Ru é uma história simples. Mas agora que o tom da série ficou um pouquinho mais sério, então um desenvolvimento de personagem mais aprofundado se torna mais necessário. Mas não tem desenvolvimento. WTF? Na Saga Darkness, todas aquelas doideiras com os aliens malucos da primeira temporada não acontecem mais. A única coisa que esse anime apresenta agora é... Rentão. Se a primeira temporada já tinha muita ET, de algum jeito eles conseguiram extrapolar. As situações de comédia agora simplesmente existem para apenas tirar a roupa das personagens e colocá-las em uma situação e pose extremamente expositiva e comprometedora. As cenas de ET ficaram extremamente mais explícitas. Lembra quando eu disse que o rito frequentemente tropeça e cai em cima de alguma garota? Então. Acho que agora podemos concluir que isso é uma habilidade passiva que ele tem. Toda hora o rito de alguma forma tropeça e cai em cima de alguma garota. E as mãos dele vão parar nos peixes ou ele vai meter a cara direto na bucada da mina. E, mano, pior que em muitas das vezes essas cenas não fazem sentido nenhum. Meu Deus. Tu é abridoso em cair não, filha da puta. É verdade. Caralho! Que isso, mano! Ô, louco! Eles já caíram lá nas prelimina... Nas preliminares... Apesar do rito fazer isso acidentalmente, fica difícil de acreditar que ele não faz isso de propósito. Pra mim essas situações passaram de algo minimamente engraçado pra pura vergonha alheia. Só para! Chega! Acabou! Tá bom! Já deu! Vendo as análises da época sobre To Love Rule, um comentário que eu ouvi frequentemente é que To Love Rule é pornô. E, mano, eu queria discordar. E só queria mesmo, porque não dá! To Love Rule Darkness é basicamente um rentão. É um roteiro de rentão. As situações chegam a ser mais exageradas que um rentão. Isso daqui tá além de um soft porn. É um rentão sem trepação. E eu não sei dizer se é o anime ideal pra tu bater aquela partida singleplay. Porque se você vai assistir com esse propósito, talvez seja meio frustrante ver essas cenas de putaria explícita, mas sem acontecer nada. Tudo que vai acontecer é a mina ficar em cima do rito, se deliciando com o moleque, enquanto ele fica... E a mina de quem eu falo, na maioria das vezes, é a Momo. Desde que a Momo apareceu, ela já se mostrava ser uma garota meio lasciva. Ela começou a demonstrar o interesse pelo rito lá no começo, mas aqui na Saga Darkness, ela abre o jogo de vez. Ela gosta do rito. Mas o rito, já sendo o noivo da irmã dela, ela decide que quer ser amante dele e cria o plano do Arim. Ela percebeu que tem muita garota interessada no rito. E como o rito vai ser o futuro imperador de Devil Luke, então as leis de monogamia da terra não vão contar. E ele pode ter várias esposas e concubinas. Então formar o Arim é a melhor maneira de deixar todo mundo feliz. Então ela começa a mover seus pauzinhos e tenta empurrar quem estiver interessado no rito pra horta dele. A Momo é muito, mas muito provocante. Diferente da Lala que dormia com o rito pelada por ser cabeça de vento e gostar dele, a Momo claramente quer marfetar o rito. Esfolar o moleque, fazer glube glube, cavalgar até o cavalo cair, secar o homem. Então em quase todo episódio o rito acorda com a Momo na cama dele. E o outro motivo pra Momo dormir com ele é porque frequentemente o rito fica sonhando com doces. e acaba fazendo todo tipo de coisa com quem estiver dormindo com ele. Então sem querer ele bota a Momo nas nuvens. Engraçado que isso não rolava... Calala né? Olha, deu pra entender que o rito é um mano de respeito, fica bem envergonhado de ver uma mina com pouca roupa, clássico protagonista virjão, mas homem respeitoso. Mas depois que a Momo apareceu, fica difícil levar a sério. A única coisa que se pensa é como esse moleque não macetou ela ainda. Pois é. Desprovido de libido por mulheres. Desprovido de libido por mulher. A Momo é muito provocativa. O rito sabe o que ela quer fazer. Tem hora que ela passa da linha e tu pensa, nossa, agora vai rolar o rentão né? Não vai. Ele não vai resistir a isso não. Mas você sabe cara, você sabe que não vai rolar nada. Não vai acontecer nada de... Não. Isso tá realmente acontecendo. Finalmente essa anime tá fazendo sentido pelo menos uma vez. É... Não. Foi tudo imaginação dela. Ela pegou o rito de jeito. O moleque não tinha escapatória. E vendo que finalmente poderia realmente rolar. Ela imagina o rito realmente indo pra cima dela. E se afasta com medo, pois sente que não está preparada. Absolut. Vai pra punta que te pariu. É... Ué... Ficou o tempo todo... É... Como eu direi, atistando a cobrinha do cara. E tipo, quando ela imagina a situação na real do pega pra capar no... Bater palma ao contrário. Fica de gracinha. Ah, meu irmão. Ela tá sempre pensando no moleque. Provocando moleque. Quase macetando moleque todo santo dia. E ela nunca imaginou isso antes. Vai pra punta que te pariu. Pior que tem um momento que ela sente vergonha de dizer um... Eu te amo. Todo dia ela tenta tirar o cabaço do moleque. Mas tem vergonha de dizer um... Eu te amo. Mau é. Senta mal, bota esse negão. Rito é simplesmente o mestre do autocontrole. Como? Mau... Como que ele terminou esse anime inteiro sem entourar alguém? Como eu disse, a saga Dark eles têm um foco no passado da Yami. A Mea, assim como a Yami, é uma trans. Não esse tipo de trans. Trans é o nome do poder que elas têm de transformar o próprio corpo no que elas quiserem. Ok? As trans foram criadas em laboratórios para serem armas biológicas. Não é à toa que a Yami vivia como uma assassina espacial. Assim como a Mea também é uma assassina. Pela Mea ter os mesmos genes por ser baseada na Yami para sua criação, ela se considera a irmã mais nova da Yami. A Mea sempre conversa telepaticamente com a sua mestra misteriosa. E por ordem da sua mestra, o objetivo da Mea é fazer a Yami voltar a ser aquela assassina fria para que a mestra possa completar o seu objetivo. Nossa, parece interessante. E só parece mesmo. Não espere nada. Ao decorrer dos episódios, o povo vai descobrindo mais sobre a Mea, que ela tem poderes trans, que ela é irmã da Yami e tals. E a Mea tem um poder a mais que a Yami. Ela pode se conectar à mente das pessoas. Ela se conecta à mente do rito, descobre sobre o lado lascivo da Momo e sobre o plano do Harain. E depois disso, ela meio que começa a gostar do rito e fica a saídinha para cima dele. Perguntando quando que ele vai lamber ela. Quê? É, a Mea também é safadinha. Mais uma para a horta do rito. Acho que agora alguns de vocês devem pensar, pô, rito tá na maravilha, todo dia acorda com a Momo e a Lala na cama. Então... Digamos que a Lala sumiu. Não só da cama, como da história mesmo. Agora que o roteiro está 100% na putaria gratuita, acontece que a história decidiu tirar o foco do relacionamento inocente com a Lala e focar no relacionamento lascivo com a Momo. Tentando contar a história da Yami e da Mea com foco na Momo e tendo as outras garotas também, a Lala ficou de escanteio. E pra não dizer que a personagem sumiu, ela só aparece pra fazer alguma merda ou resolver alguma coisinha. E ainda aparece a professora Teiyu. Teiyu? Teiyu? Eu esqueci como é que pronuncia. Que foi praticamente a mãe da Yami. Pois além de ter cuidado dela, a Yami foi criada com genes dela. A professora Teiyu é uma loirona gasosa, cheia das curvas, que é bem tímida e desastrada. E frequentemente o anime exibe as belezas dela. Em outras palavras, mais material de rentão. Sinceramente, eu não me entendo. Eu não sei porque eu assisti essa merda até o final. Olha, o anime não é de... Você assistiu até o final porque provavelmente você estava esperando o que você viu na primeira temporada. Comédia com um etchi que parecia ser poucas vezes que aparecia. E do nada você se depara com... Renhen. Tudo mal. Não é 100% sem graça. Mas sei lá porque, eu tava assistindo com a esperança que essa merda ia ter algum desenvolvimento. Eu sabia que esse anime não ia melhorar. Era só um rentão sem trepação que não tinha mais nada a apresentar. Não era mais aquele anime como a primeira temporada cheia de coisa doida, coisa aleatória. Tipo aquele episódio em que a Lala simplesmente decide construir uma broca gigante pra caçar uma fonte termal no subsolo. E todo mundo vai com ela. E no final, ela sem querer impede uma invasão do povo topeira pra dominar a superfície. Olha o que a gente perdeu. Então, eu não entendo porque eu não dropei essa merda. Sinceramente, eu nem sei como ficou minha cabeça depois de assistir todos os episódios dessa bagaça pra fazer esse vídeo. É como se eu tivesse passado 24 horas vendo o retalho. O escritor simplesmente matou todo o humor da série. Cara, é sério. Lembram da RUM? A mina de cabelo verde que vira um cara quando espirra? Então, simplesmente decidiram separar os dois do mesmo corpo. Ela não se transforma mais no rei enquanto espirra. Agora eu te pergunto. Pra que acabar com a piada da personagem? Agora, ela é apenas mais uma garota que gosta do rito. E só. Ela não tem mais nada a apresentar além de ser material de rentão. E, mano, eu entendo que a história é um harém. Mas... Forçar a barra da Mikan pra cima do rito é sacanagem. Ao decorrer da série, fica claro que a Mikan sente alguma coisa romântica pelo rito. A Momo até tenta empurrar ela pro harém. Garota, você quer f*** de teu irmão? Isso simplesmente não faz sentido. Os dois cresceram juntos. Tiveram um relacionamento saudável. Se gostam bastante. Se dão bem. O que é normal pra irmãos. Isso daí não é motivo pra começar um amor proibido. Quer forçar a barra? Ou então ao menos tira um plot do cu pra explicar que eles não são irmãos de sangue. Agora o prato final. Sabe o plot principal dessa saga? Qual que é? Após todo mundo descobrir quem é a Meia, a Nana resolve os desentendimentos com ela. E agora a Meia vira realmente amiga de todo mundo. E desiste de qualquer má intenção que ela tinha. Perdendo seu fantoche, após um tempo, a Mestra da Meia se revela. Seu nome é Nemesis e ela é a última versão das trans. Trans falou do poder, cacete. Nossa, então a grande vilã se revela. Cara! A introdução dela nos diz muita coisa sobre ela. Exceto que ela é uma vilã. Ela brinca com a cara do pessoal, abusa um pouco do rito e vai embora sem fazer nada demais. E depois disso, do nada, ela começa a aparecer pra se divertir com o pessoal sem fazer nada de mal. Ela é simplesmente mais uma garota fofa e safada pro elenco. Apenas mais um mero material de rentão. E o que a Nimesis quer é fazer a Yami voltar a ser uma assassina para assim possivelmente liberar o poder oculto dela. O Darkness. E pra que ela quer isso? Sinceramente, eu não entendi. Ela quer simplesmente ver o Darkness sendo liberado porque sim. Com isso ela vai conquistar o mundo? Com isso ela vai conquistar um grande objetivo? Não. Eu não sei. Sinceramente, se isso foi explicado em algum momento, eu esqueci, ou não prestei atenção, ou sei lá mais o que. Simplesmente eu não entendi pra que ela quer liberar esse Darkness. No final do anime, a Yami libera o Darkness. E isso porque a chave pra isso acontecer não era ela ter que voltar a matar, mas sim viver uma vida pacífica. A paz era a chave. A Yami fica muito apelona. Ela consegue até criar buracos de minhoca, criar gorem gigantes e tal. Mas aconteceu um bug da Yami. Tendo conhecido a gentileza do Rito e todas as vezes que ele pegou nela sem querer, a versão Darkness dela é uma completa pervertida. Que puxa o Rito através de um buraco de minhoca e quer que ele faça coisas com ela. Então ao invés de sair matando todo mundo, ela só rasga a roupa das garotas e pronto. Mas infelizmente na ideia de depravação dela, matar o Rito e deixar ele viver em seu coração é a coisa mais pervertida de todas. A Lala finalmente aparece nesse anime. E entra em ação e luta contra a Yami. Mas ela passa o baita perrengue e apela em usar o máximo de seu poder. Fazendo isso, a Lala fica sem energia e encore. Ficando com um corpo mais infantil. E é pelo mesmo motivo que o pai dela tem aquela aparência. Ele usou o poder demais. Porém no caso dele, ele não voltou mais ao normal. Mas mesmo depois disso, infelizmente não foi o suficiente. E a Yami ainda tá pronta pro segundo round. A galera aparece pra dar uma força. A meia luta contra ela. Mas perde. E foi uma derrota bem... Prazerosa. E após um tempo... Meu Deus do céu, cara... Ai caraca, mano. Não tem que rir, mano. O jeito de fazer a Yami voltar ao normal. O jeito de fazer a Yami voltar ao normal é com o Rito fazendo algo inesperado. Ou seja, o Rito tem que agir como um tarado de propósito. O Rito faz isso. A cabeça dela não reconhece esse rito. Tchiririn tchará. Ela volta ao normal. E pelo fim do episódio, olha só. Finalmente é explicado pra que a Nemesis quis liberar o Darkness. Com o Dark Knight solto, o universo cairia em caos. E uma nova guerra galáctica iria começar. E assim, talvez o mundo se tornaria um lugar aonde as trans poderiam pertencer. Isso fora de contexto é maravilhoso, cara. Ah! Agora eu entendi! E assim... Cara... Ai caraca, mano. Igualmente, mano. Fora de contexto, mano. Sim. É um motivo plausível? Eu não sei. Parece um motivo ok, mas ao mesmo tempo... Bem merda. Mas pelo menos a gente sabe pra que ela quis liberar esse Darkness. Ok. E assim termina a Saga Darkness. Acabou! Acabou! Homem! O anime termina de fato depois de mais 4 OVA's. Dando um total de 18 episódios nessa segunda parte dessa saga. O primeiro OVA é sobre a Nemesis e a Momo tendo uma... Diversão com o Rito. E depois o Rito é transformado em mulher pra poder ajudar na clínica da Doutora Picado. O segundo OVA é o mais interessante. Pois aqui a mãe da Lala aparece pela primeira vez. O nome dela é Cefi e ela é a última descendente dos Charmianos. Ok. Ela tem uma raça com uma beleza extrema e problemática. Se algum homem ver o seu rosto, o indivíduo se torna descontrolado e perigoso. A Momo acredita que sua mãe é completamente contra a ideia de ter um harem. E pensa em como vai lidar com a situação. Mais tarde, todas elas entram em um portal que as leva ao safári alienígena da Nana. Para todas poderem tomar um banho nas terras. O problema é que a Selene entrou no portal e sumiu. E daí o Rito foi procurar ela. E então, acidentalmente, o Rito se depara com a mãe da Lala. E considerando a habilidade passiva do Rito... Dá pra imaginar o que vai rolar agora, né? O Rito cai em cima dela e acidentalmente tira o véu da mãe da Lala. E pronto! Rito acaba de ver o rosto de uma Charmiana que ainda por cima estava nua. Então Peck no impulso segura ele de tudo quanto é jeito e ela sai correndo. Mas sem o véu, os animais caíram no encanto dela. E então temos mais um problema. Mas tem um porém. Peck percebeu que Rito não ficou maluco. Ele não caiu no encanto da Seth. Estando o som da cabeça, o Rito ajudou ela a lidar com os animais. Seth diz a Rito que ele tem uma resistência ao encanto dela por ter uma convicção muito forte. É, tô vendo. Se esse moleque tivesse um pingo de líbido... Ah, meu amigo. Mas... Ux, que... Mas é isso que eu falo, mano. Não dá pra entender esses malucos. Parece que não tem líbido, meu irmão. Bom, olha... Olha essa milfi, tá ligado? Vamos porque esse cara transa demais! No fim, a mãe da Lala já tá pra ir embora. Mas ela de algum jeito descobre sobre o plano do Harém e fala pra Momo simplesmente fazer o que ela quiser. Ela descobriu porque o Rito sem querer esplanou. Burro pra cacete. E antes de ir, ela fala pro Rito cuidar das filhas dela. Basicamente, ela deu a benção pro Harém do Rito. Meus parabéns, meu rapaz. Em outras palavras, pode macetar minhas filhas que eu não tô nem aí. Mas eu lhe concedo permissão para macetar a todas as minhas filhas. Ari Verde. Mais uma, hein? Mais uma, hein? Mais uma, hein? Mais uma, hein? O terceiro V.A. é sobre o Rito e a Lala visitar... E se pá... Ah, e pra gente deixar aqui um dia, eu vou fazer uma visitinha nesse Harém. Ai, que safadeza. Tarem a Haruna em casa. Mas graças a uma invenção da Lala, o Rito e a Haruna encolhem. E após passar pelos perrengues, eles acidentalmente se beijam. E o resto do episódio é sobre os dois pensando sobre o ocorrido e querendo finalmente se confessarem um pro outro. O Rito conta o ocorrido pra Momo e ela passa o dia se sentindo derrotada. Como foi que ele beijou outra mina antes de mim? Como que isso é possível? O Rito não sabe como encarar a Haruna e ela pensa que o Rito ficou com raiva dela. No final, eles vão confessar atrás da escola e na hora que o Rito vai se confessar, ela pede desculpas. E isso corta o clima. E de algum jeito, o episódio termina com um polvo gigante fazendo... Dá pra adivinhar o quê? O quarto e último V.A. é bem mais bocó. O episódio é mais curto, tendo 12 minutos. Graças a uma invenção da Lala, o Rito é clonado inúmeras vezes. E daí são inúmeros ritos com aquela habilidade passiva dele. E dá pra adivinhar o que acontece no episódio, né? O episódio termina com um exército de ritos em casa e a Run tá pensando que não faz mal levar pelo menos um pra casa dela. Fim do episódio. Agora sim, se encerrou de vez o anime de To Love You. Enfim, o anime não teve um final fechadinho. Então dá pra deduzir que ele continua no mangá. Olha, eu praticamente nem li o mangá de To Love You. Mas das poucas páginas que eu li, já deu pra ver que não é muito diferente do anime. Após assistir toda essa merda que foi a saga Darkness, eu simplesmente decidi pular pro último capítulo pra ver o que acontece. Imaginem, assim você perde tudo. É, eu pensei nisso. Até eu ler e perceber que eu não perdi porra nenhuma. Foi apenas agora que o Rito e a Haruna se confessaram. Finalmente. É sério que essa merda de rolo só se resolveu no final? Como eu esperava, essa caceta de história ficou a mesma merda até o fim. E eu poupei um baita tempo pulando logo pro final. A empregada da Saki revela também estar apaixonada pelo Rito. A Haruna e a Lala decidem revezar os encontros com o Rito. Momo diz diretamente ao Rito que ama ele. Oh, que surpresa. E então a história termina. Ué, como é que fica o Arém, as garotas, casamento? Nada. Só termina. Famoso final aberto. Eu não vou reclamar. Eu não esperava mais que isso. Então a minha nota pra To Love You Real é ok. Se não fosse pela primeira temporada, a nota só seria ruim mesmo. Já foram mais de 20 páginas de roteiro e eu não tenho mais o que dizer de To Love You Real. Eu apenas fiquei decepcionado com esse anime. To Love You Real tentou ficar mais sério ao mesmo tempo que não. Continuou com a mentalidade de ser uma pura comédia sem ter mais comédia. Virou simplesmente um rentão sem f***. Uma putaria mil por cento gratuita. O bagulho ficou escrachado, exagerado, simplesmente ficou ridículo. É muita cena que é apenas ridícula. Tipo, muito ridícula. Só se liga nisso. No último capítulo do mangá, o Hito pisa no pá de lixo e então no impulso ele se segura na Lala. E na próxima página... Como é que eu descrevo essa merda? O pé que só desgrudou da Lala. Ela ficou totalmente nua. E ela caiu com o Hito agarrando ela com tudo. E acidentalmente o Hito também... Deu uma sugada em um dos balões dela. Mano... Não vou falar nada. Eu acho que essa foi a cena mais ridícula que eu vi até agora em To Love Room. Isso só não me falha a memória. Eu realmente não sei porque eu assisti essa merda toda com a esperança que iria melhorar. Que talvez a história pudesse voltar a ser como era antes. Eu só não sei porque eu vi essa merda toda. Eu lembro que quando eu era moleque, eu fiquei triste que o anime acabou. E eu queria mais episódios. E mano... Realmente. Só voltando a ser adolescente pra eu entender a graça dessa merda. E eu sei muito bem que muitos de vocês, ao contrário de mim, adoraram que viram até aqui e vão correndo maratonar esse anime depois desse vídeo. Eu não duvido. E se for o seu caso, mano, não te peço. Vida que segue. Vai lá. Mas apesar disso tudo, eu ainda recomendo a primeira temporada de To Love Room. Se você gosta de comédia com o E.T., é um anime que diverte. Só esquece que a saga Tarkness existe e seja feliz. Bem, isso se você não quiser ver um semi-rentão que ao mesmo tempo é mais exagerado que um rentão. Meu Deus. Louco é pouco. Pior que depois desse anime, tô até com medo de tropeçar perto de alguma mulher, cara. O que que eu tô pensando? Não é como se fosse possível acontecer uma cena de To Love Room na vida real, né? Exatamente. Eu realmente tô precisando dar um tempo. Chegou a pizza! Opa! Chegou a entregadora! Tô indo! Após ver toda essa merda, nada melhor que devorar uma pizza de calabresa sozinho, maluco. Pizza! Opa! Bom dia! Opa! 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 Como? Como? É, na vida real, na vida real, exatamente, na vida real é isso? Exatamente nisso. Muito bom, muito bom. Bom, tá aí, gente, esse daí foi o Central Navy trazendo pra nós aí as loucuras de animes... Echi barrenren, né? Mano, eu vou falar o quê? Eu não conheço o anime, mas pelo pouco que ele mostrou aqui, dá pra ver que é coisa gratuita. É literalmente só pra bronhento, tá ligado? Pessoas que gostam de bronho, tá ligado? Não esqueça que a gente tá em setembro, tá? Enfim. O que tu tá dizendo, nenê? É, cara, bom, vou deixar o link aí na descrição. E pelo que eu conheço o povo, muito provavelmente vão pedir pra assistir esse anime live. Ele tem toda razão. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida, não se deixou cair. Hoje ele brilha em luz própria, com respeito, amigos e família.